Música E amanhã o que eu tenho pra fazer E não deixa É tentar cuidar de você E eu deixo E amanhã o que eu tenho pra fazer E amanhã o que eu tenho pra fazer E por mim, o homem cê não sabe Quanto é importante pra toda a vida Sua voz Deixa Eu tentar cuidar de você E eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa Eu tentar cuidar de você E eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer E eu tentar cuidar de você Chegou Então deixa Que eu deixo Então deixa Que eu deixo Então deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Amanhã o que eu vim pra fazer Então deixa Eu tentar cuidar de você E eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acordo, mas pode ser sem pressa Na forma que eu começo cedo E nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu não ganho arrependo de perder esse tempo